Diretamente da Minha Farma, a melhor rede de farmácias aqui de Guarulhos. E é o seguinte, acabei de chegar e o gerente já me falou. A Islã, avisa eles que aqui é um carnaval de ofertas. E eu separei uma, duas, três, quatro, cinco, seis ofertas pra você. Minha Farma, o melhor preço de Guarulhos tá aqui. Vamos começar aqui, ó. Fralda, pompom, todos os tamanhos. R$17,49, gente. Aí, mulherada, você também vai encontrar um sabonete íntimo Dermacid por R$16,49. Você vai encontrar o Natugerem por R$49,99. E o protetor solar também, gente. Sundal, R$24,99. E você pensa que acabou? Não acabou não. Tá acostumado aí a tomar um ômega 3? É, o melhor preço de ômega 3 tá aqui, gente. R$54,99. Você já sabe, tem várias lojas da Minha Farma aqui por Guarulhos. Eu tô aqui na loja da Praça, 8 de dezembro, número 76, no Taboão. O telefone da oferta é 2405-4102. Tá legal? Minha Farma, a melhor rede de farmácias de Guarulhos. O seu preço tá aqui, o seu remédio também. Corre pra cá.